Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento, recrutamento mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Oi pessoal, é uma grande alegria receber vocês no nosso primeiro Líder SA de 2021. Eu espero que vocês tenham aproveitado as festas de final de ano para, apesar de tudo que nós passamos em 2020, confraternizar com seus amigos e familiares. E que 2021 seja o melhor ano de todos os tempos para todos nós. Para abrir a nossa temporada de 2021, eu converso com Celso Pedroso, CEO da Solvi Participações SA. A Solvi tem em seu DNA o compromisso de proteger o meio ambiente, trabalhando para atender as necessidades básicas da sociedade atual. Se comprometendo em deixar um legado sustentável para as futuras gerações. Com segurança, qualidade, integridade, trabalho em equipe, inovação e responsabilidade socioambiental. Com mais de 60 empresas no Brasil, Bolívia, Peru e na Argentina, a Solvi tem como meta ser uma rede capaz de mudar o futuro das pessoas. Bom, o Celso tem mais de 22 anos de experiência no setor ambiental, atuando em implantação de projetos de gestão de resíduos sólidos no Brasil. Além de CEO da Solvi Participações, ele é presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, e membro do Comitê de Resíduos da ABDIB, Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base. Celso, muito bom dia, muito bem-vindo ao Líder SA, ao SBT e bem-vindo a 2021. Bom dia, Ricardo. É um privilégio participar desse programa, tem trazido conteúdos relevantes para toda a sociedade e um bom 2021 a todos. Obrigado, privilégio é todo nosso aqui do SBT. Bom, Celso, para a gente começar esse papo, eu queria que você contasse um pouco o que a Solvi Participações exatamente faz. Contextualiza a gente um pouco sobre a empresa. Tá bem. A Solvi é uma empresa especializada em resíduos sólidos, tratamento e valorização de resíduos e valorização energética proveniente desses resíduos. Nós atuamos em quatro países, 16 estados brasileiros, 97 cidades com 121 bases operacionais e temos 13.400 colaboradores. Nós atendemos todos os tipos de resíduos, desde resíduos industriais, domiciliares, hospitalares, resíduos de saúde, resíduos de construção civil. Nós temos um processo integrado que vai desde a logística até o tratamento e destinação final desses resíduos. Nós tratamos anualmente 12 milhões de toneladas de resíduos e produzimos 432 mil megawatts hora, ano, de energia verde, cujo único combustível é o biogás dos aterros sanitários que nós temos. Puxa, que legal essa preocupação com a sustentabilidade. Hoje todas as empresas estão falando disso, mas é importante a gente frisar sempre e a gente aproveita a oportunidade aqui as grandes lideranças brasileiras para trazer essa pauta à tona. Celso, quando a gente fala dessa cadeia produtiva, podemos chamar assim, de fazer a destinação correta do lixo, eu imagino que tenha uma questão logística muito impactante e muito complexa por trás disso, né? Como funciona isso? Explica para o nosso telespectador o que acontece com o lixo dele assim que ele faz o descarte. Todo o trabalho inicia justamente na hora que o cidadão dispõe o resíduo dele na rua. E aí um ponto importante, eu acho que é um alerta para todo cidadão, para dispor adequadamente, né? Às vezes você tem materiais pérforo cortantes no teu resíduo, então você tem que embalar eles corretamente para não causar nenhum ferimento às pessoas que estão trabalhando nesse segmento. Mas a partir daí você tem uma logística de transporte, geralmente você vai para um aterro, para um transbordo. Esse transbordo, onde ele pega esses caminhões compactadores, o volume dos caminhões compactadores que passam nas ruas, transferem para as carretas maiores e essas carretas vão até o destino final. E geralmente está acoplado a um ateu sanitário, ou um sistema de triagem, ou um sistema de produzir combustíveis derivado de resíduos para fornos, específicos fornos de cimento, ou até uma planta de incineração. Nesse processo você tem uma série de tecnologias para tratar e destinar adequadamente esses resíduos. E pode gerar, como nós temos grandes experiências aqui no Brasil, a produção de energia. Nós produzimos energia, a decomposição, o aterro sanitário, ela é uma obra de engenharia complexa. E ele, na verdade, é um grande biodigestor. E essa decomposição desse biodigestor produz um gás, que é o biogás, que é rico em metano, e ele é capturado e é utilizado como combustível para a produção de energia termoelétrica com esse único combustível. Ele também tem algumas plantas que podem ser capturados, purificados, e ele entra na rede do gás natural ou com o combustível de veículos a gás. Muito bacana. Quer dizer, transformar uma coisa que teoricamente é ruim em uma coisa muito positiva, né, Celso? Olha só, nós temos um novo marco do saneamento que está aí transitando e deve acontecer ou está acontecendo já no nosso país. Eu queria que você trouxesse para a gente o que isso significa, porque tem muitas pessoas, certamente, que estão nos assistindo, que passam por dificuldades nisso ou que conhecem pessoas que passam, porque nós sabemos que o Brasil é deficitário em se tratando de saneamento básico, né? O que representa esse novo marco para o nosso país? Esse novo marco do saneamento que foi promulgado agora no final do ano passado e está em regulamentação em alguns artigos dele, ele traz um grande avanço na política pública sobre a questão do saneamento básico. Infelizmente, no Brasil, nós temos 5.570 municípios e, infelizmente, desses 5.570, 3.000 municípios ainda destinam inadequadamente os seus resíduos. E a destinação inadequada é um vetor de doença, é um vetor de impacto ao meio ambiente. Geralmente, são municípios, populações menores, e que não se viabilizam grandes empreendimentos suficientes para o tratamento adequado. Com esse novo marco do saneamento, você institui a figura da regionalização como solução. E você vai para uma solução semelhante à que teve nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já teve, na década de 80, mais ou menos 17 mil aterros sanitários. E hoje ele tem 1.800, porque ele atende regionalmente algo em torno de 10 municípios, 10 a 11 municípios. Então, você reduz a quantidade de áreas, concentra, isso fica com um custo menor para os munícipes, para o município tratar o resíduo, porque você ganha escala, e faz o tratamento adequado, melhorando a saúde e melhorando também a questão do meio ambiente. E na hora que você trata adequadamente os resíduos, você ataca diretamente um ponto, porque há alguns estudos comprovando que a cada R$ 1 investido em saneamento básico, você economiza R$ 4 na saúde pública. Então, acho que esse novo marco do saneamento é um grande avanço para o Brasil, e tenho certeza que isso vai trazer uma qualidade de vida melhor para todos os brasileiros. Olha aí, você então, gestor público, fica o recado de que investir em saneamento, além de ser um investimento nas pessoas, não é custo não, viu? É investimento que retorna diretamente na qualidade de vida das pessoas e dinheiro no bolso, inclusive, da sua prefeitura, né? Porque se você faz esse tratamento adequado, as pessoas adoecem menos, e além de ser uma questão humanitária, né? As pessoas têm direito a ter um tratamento adequado para viver em condições mais salubres. Celso, esse setor, a grande população, como eu, acaba vendo só um ponto, né? É o caminhão que coleta o resíduo, etc. Mas tem muita inovação e tecnologia por trás disso, né? Você, como CEO aí, comanda uma companhia tão grande dessa área, me conta um pouco o que você tem feito na área de inovação, por exemplo. Nós temos uma história muito grande na parte de inovação. Eu posso citar alguns exemplos que nós tivemos ao longo dos anos aqui. Nós tivemos o primeiro crédito de carbono emitido no mundo inteiro proveniente de aterro sanitário. Nós temos a maior térmica da América Latina de produção de energia proveniente com combustível somente do biogás de aterro sanitário, né? Nós temos também um incinerador que ele foi recentemente certificado pela ONU, um dos poucos no mundo, para tratar o gás CFC, da destruição que vem de refrigeradores ou ar-condicionados. Então, a destruição dos gases, que é uma tecnologia bem avançada nisso daí. Temos também um sistema de logística reversa de eletroeletrônico, onde, com uma parceria que nós temos com uma empresa belga, que nós recolhemos e selecionamos placas de computadores para que a gente recupere os metais preciosos provenientes nessas placas. Ouro, platina, prata, terras raras, enfim, dentro desse ponto aí. E também tem tecnologias no tratamento dos efluentes que nós temos, né? São máquinas de osmose reversa ou tratamento físico-quimbiológico para que você utilize essa água depois como uma água de reuso ou um descarte dentro de todos os parâmetros ambientais adequados. Perfeito. Eu acho interessante você trazer esses pontos, Celso, porque fica, pelo menos a mim parece, fica evidenciado que sustentabilidade não é só uma pauta bonita para as empresas colocarem lá no seu cartaz dos valores, etc. Mas ela é, primeiro, importantíssima para a sociedade e, segundo, também pode até ser um negócio. Não vejo nada de errado em você transformar em negócio aquilo que você, antigamente, era um problema. Então, quer dizer, é a transformação e trazer o novo e soluções mais modernas para a sociedade. Celso, você me falou que a Solvi tem 13 mil e tantos colaboradores, né? Como é a sua gestão? Como é o seu olhar para as pessoas dentro da empresa? Eu queria que você compartilhasse conosco como é liderar um grupo tão grande de pessoas e essa responsabilidade que, certamente, na sua cadeira de principal executivo traz de ter tantas famílias aí trabalhando direta ou indiretamente para a Solvi. Bem, primeiro, eu acho que a gente tem um privilégio de trabalharmos com sustentabilidade, né? De nós conseguirmos fazer e entregar valor e bem para a sociedade dentro do nosso trabalho. É verdade. Isso é um grande amálgama que nós temos dentro da nossa empresa e que contagia todos os colaboradores que trabalham aqui. Eu acredito muito no potencial das pessoas, quando eu falo de liderança, né? Olha, eu acho que a gente tem que acreditar no potencial das pessoas, de cada um, e também acreditar que elas, em equipe, conseguem ir mais longe, né? Uma das coisas que mais me dá energia, nós temos, como eu te falei, 121 bases operacionais que nós chamamos de unidades de valorização sustentável, que tem lá engenheiros, diretores, técnicos, pessoal operacional, operadores de máquinas, ajudantes, enfim. Então, a gama imensa espalhada em todas essas bases. E a coisa que mais me dá energia é eu visitar essas unidades, de ver o trabalho, a dedicação que cada um está tendo, escutar as pessoas, conversar com as pessoas, poder compartilhar minha visão dos negócios com eles. E eu volto muito energizado. E sinto que essa troca também é mútua com eles, né? Eles sentem parte de todo o grupo nas minhas visitas. E eu volto realmente recarregado. Um orgulho deles, né? Por eles fazerem parte do nosso time, né? Por eles fazerem esse trabalho que eles estão fazendo e desenvolvendo com muita dedicação, com muita competência. Celso, as cadeiras de liderança necessariamente trazem uma responsabilidade que é olhar para o amanhã. Por isso, o nosso programa até tem esse slogan, o olhar do amanhã, né? Então, é importante nós fazermos no presente, aprendermos com o passado, mas olharmos para o futuro. Você, como um executivo de carreira, que tem uma trajetória consolidada, numa companhia tão importante, qual é o olhar que você tem para a sociedade? Como você percebe que as empresas tendem a se comportar no futuro? Eu não digo só uma grande companhia, como a que você lidera, mas o pequeno empresário, o médio empresário, o seu José do Cachorro Quente. Como que essas pessoas podem olhar para frente para que elas consigam construir um futuro melhor para si e para a sociedade? Olhando primeiro para a questão da responsabilidade das empresas, eu não tenho dúvida que passa por uma questão social, passa essa responsabilidade social, você está dentro de uma comunidade, a tua empresa não está, não importa o tamanho que ela seja, ela não está isolada da sociedade, ela está inserida dentro da sociedade. E pessoas dessa sociedade, uma pessoa ou centenas e milhares de pessoas dessa sociedade trabalham nessa empresa, e essa empresa impacta a sociedade que ela está envolvida. Então, ela tem uma responsabilidade social muito grande. Outra parte, eu acho que também, e que isso tende a crescer cada vez mais nos próximos anos, é a questão da sustentabilidade. Eu acho que nenhuma empresa vai sobreviver se ela não tiver estrutura sustentável. E essa parte sustentável passa muito pela questão do meio ambiente. E depois, uma forte governança. Ela tem que ter uma forte governança, e a governança passa também por um quesito que é a ética. Nós temos que ter uma empresa e sermos uma empresa ética. Isso é muito traduzido em uma letrinha que o pessoal conhece, ESG, Environment Social Governance. Eu acho que esse é muito o caminho que tem. Acho também que cada vez mais a tecnologia digital vai fazer parte da empresa. O pensamento, a transformação digital de todas as empresas. Não o seu produto em si, ser uma empresa de tecnologia, mas essa tecnologia contribuir para o desenvolvimento da tua empresa. Você tem uma outra vertente na empresa de responsabilidade, que é a sustentabilidade dentro da empresa. E a sustentabilidade da empresa passa pela questão financeira. Você poder gerar resultados para poder ter investimentos e, com isso, cumprir o teu papel, inclusive social, de geração de emprego. Se você não tiver lucro crescente ou resultados crescentes, você não vai ter capacidade de investimentos. Então, você também tem que olhar desse lado. E acho que este processo que nós passamos, no ano passado, trouxe uma mistura do digital com o físico. Nós tínhamos empresas muito físicas e agora ficou essa mistura, que algumas pessoas estão falando digital, essa mistura do físico com o digital. Acho que o contato pessoal é imprescindível, mas também vai ter uma maior velocidade, uma maior aproximação daqueles que não são físicos e é pelo meio digital. Isso eu acho que é uma coisa que todo mundo incorporou, todas as empresas estão com isso bem solidificado e consolidado de aproximação digital e não só físico. Apesar que, reforço, a física é fundamental, ela tem que continuar existindo também. Perfeito. Bom, quero lhe perguntar a respeito disso, porque o negócio da Solvi necessariamente passa pelos chamados serviços essenciais. Então, eu tenho certeza que durante a pandemia, em especial no início, deve ter sido um momento de grande adaptação e desafios incomensuráveis. Como foi esse processo, Celso? Como que você conseguiu superar essas novas frentes, esses novos formatos, para que o negócio continuasse rodando operacional e servindo a população? A primeira preocupação foi a questão da saúde dos nossos colaboradores. Sem a saúde deles, nós não íamos conseguir prestar o serviço. Então, nós fizemos um programa muito grande, fizemos uma comissão que constituímos com psicólogos, médicos infectologistas, especialistas em segurança do trabalho, a parte operacional nossa, recursos humanos, a parte técnica, jurídico, fizemos um comitê e nós revimos processos, revimos procedimentos, adotamos novos EPIs, novos equipamentos e nós, durante todo o processo da pandemia, nós não tivemos nenhuma interrupção nos nossos serviços e operamos praticamente todos os dias em plena carga. Por isso, linkava a segunda preocupação nossa. Como era um serviço essencial, nós não poderíamos falhar nesse serviço essencial. Nós só temos 12 milhões de toneladas de resíduos usando, você imagina isso, por ver o quanto que é o volume e você não pode errar em nenhum ponto disso aí, tem que ser sempre com excelência. Então, isso permitiu que nós pudéssemos atender plenamente os nossos clientes, os munícipes das localidades que nós estamos atuando sem interrupção nenhuma do trabalho. E o interessante foi que nós começamos a receber muita manifestação, os nossos colaboradores recebendo manifestação de munícipes elogiando e parabenizando pelo trabalho, principalmente no começo da pandemia, lá no começo do ano passado, quando começou, era carta, mensagens, e-mails, parabenizando, sabendo que eles estavam lá nesse momento difícil e trabalhando, enfim, isso deu muito orgulho para o pessoal. E aí nós tínhamos uma terceira preocupação que nós sabíamos também que muitas famílias perderam a renda durante esse período. Então, nós organizamos uma série de lives, algumas dezenas de lives beneficientes, onde nós trouxemos cantores, artistas, esportistas, nós fazíamos entrevistas, também o nosso pessoal operacional que estava lá na frente do trabalho, nós íamos, entrevistávamos, trabalhamos muitos locais, 24 horas por dia, turdos de revezamento. Então, à noite, o pessoal ia lá e entrevistava quem estava trabalhando, eles entravam ao vivo, comentavam e tal, e nós arrecadávamos, dávamos bens e também nós fazíamos para cada bem, cada cesta básica dada, nós dávamos outra cesta básica. Com isso, nós conseguimos atender 17 mil famílias que estavam numa situação de um pouco de vulnerabilidade pelo momento que estavam passando. Muito interessante. Celso, quando eu vi a logomarca da Solvi, eu já fiquei feliz de fazer a entrevista contigo, porque tem um slogan lá que diz soluções para a vida. Conversando com você, eu vi que isso fica super evidenciado, que realmente a empresa tem essa preocupação e a gente aqui no Líder SA quer trazer sempre à pauta esses assuntos. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu tenho uma pergunta que eu faço a todos os nossos entrevistados e quero fazer contigo para nós abrirmos 2021, nesse início de ano, com esperança e alegria. Para Celso Pedroso, qual é o Brasil que dá certo? Olha, o Brasil, para mim, tem um grande potencial e com o novo marco de saneamento, ele criou condições para que a gente desenvolva o maior projeto mundial de investimento em saneamento. Nós podemos tirar 100 milhões de pessoas do esgoto a céu aberto, são 100 milhões de pessoas que não têm rede coletora e tratamento de esgoto, assim como erradicar 3 mil lixões no país. reforçando que esses investimentos trazem ganho de saúde pública e qualidade de vida das pessoas no Brasil que estão mais expostas a essa situação. Acredito também que com o avanço de políticas públicas, nós podemos atacar os gargalos que nós temos em infraestrutura, em educação, em saneamento, fazendo a iniciativa privada junto para esses investimentos e com isso nós temos uma próxima essa década de bom essa nossa próxima década de um bom nível de desenvolvimento e que todos cheguem em 2030 toda a população brasileira com uma melhor qualidade de vida. Celso Pedroso, muito obrigado por esse bate-papo. Quero dar um recado a você que está nos assistindo que sim, é muito importante nós termos empresas preocupadas com o meio ambiente, trabalhando pelo nosso meio ambiente, mas não esqueça que a sua garrafinha de água quando você joga fora ela vai para algum lugar, ela não desaparece. Celso, obrigado por estar aqui conosco, um 2021 maravilhoso para você e para todo o pessoal da Solví e que o ano venha cheio de conquistas para todos nós. Ricardo, muito obrigado, foi um imenso prazer participar desse bate-papo contigo, um feliz 2021 para você, para toda a equipe de SPT e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Líder SA O olhar do amanhã Oferecimento Recrutamento mais humano e inteligente Acesse niara.online e saiba mais Acesse 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 Obrigado.